Dia 28 de novembro, a data da postagem desse vídeo é um daqueles dias com diversos acidentes aeronáuticos e teve um muito marcante aqui para os brasileiros, eu vou te fazer um resumão. Em 1972, o Japan Airlines 446-1DC862, matrícula JA-8040, caiu no aeroporto Xerimetevo, em Moscou. Cinco dos quatorze tripulantes e dez dos sessenta e dois passageiros sobreviveram ao acidente. O voo da JAO era um voo de Copenhague, na Dinamarca, para Tóquio-Raneda, com escala em Moscou. O voo para Moscou foi tranquilo. Já na decolagem, o DC-8 subiu até 100 metros com um ângulo alto de ataque e perdeu a altura. Ele acabou atingindo o chão e explodiu em chamas. A principal causa foi que durante a decolagem, logo após atingir a velocidade de segurança chamada V-2, a tripulação colocou a aeronave em um ângulo crítico, um ângulo de ataque muito crítico, o que resultou na perda de velocidade e altitude. Outra causa também relatada nesse acidente foi o mau funcionamento dos motores 1 e 2, consequente à formação de gelo na asa. Em 1976, o Aeroflot 2415, um Tupolev 104, caiu em Moscou, ainda na União Soviética. Todos os 73 ocupantes morreram. Na subida inicial, com pouca visibilidade, o jato ficou fora de controle. A investigação apontou que a tripulação sofreu desorientação espacial após uma falha do horizonte artificial, provavelmente devido a problemas elétricos. Vale lembrar que todas as informações lá naquela época de Guerra Fria, de União Soviética, são bem questionáveis. Hoje em dia também não mudou muito, especialmente agora depois do conflito com a Ucrânia. Mas vamos seguir adiante aqui. Esse é um dos mais famosos. Em 1979, a New Zealand 901, um DC-10 da New Zealand, empresa da Nova Zelândia, fazia um voo de observação turística na Antártida, quando o avião bateu no Monte Érebo, matando 239 passageiros e 20 tripulantes. O voo que saiu da Nova Zelândia iria fazer um sobrevoo e voltar ao país de origem. Hoje há quantas fases esse tipo de voo partindo da Austrália, só que daí é uma outra história também, já vou te falar como é que é esse voo. E devido a fatores, especialmente no planejamento desse voo com o DC-10, que explodiu no Monte Érebo devido a uma altitude de apenas 1.500 pés. Impressionante. As encostas mais baixas da montanha de 12.000 pés. Tem noção da altura que realmente estava esse DC-10? Os regulamentos de segurança aérea na época não permitiam voo abaixo de 6.000 pés, mesmo com um bom tempo. apesar da própria revista de viagens da época, que eu não consigo achar uma imagem, da Air New Zealand, mostrava fotografias bem mais abaixo disso. A gente está falando de anos 70 também, a segurança na aviação era bem diferente do que é hoje. Era muito mais baixa do que é hoje. Só para você ter noção, há quantas voltou a operar esse mesmo tipo de voo em 2013, só que a altitude mínima, 22.000 pés. Olha só que bizarro, né? Esse acidente da Air New Zealand é bastante complexo e por isso eu trouxe apenas um resumão aqui para vocês. Em 83, um avião da Nigeria Ares, ou Nagiria, né? O Fokker 28, de matrícula 5 de novembro, Alfa November Fox, caiu em Enugu, na Nigéria, matando 53 dos 72 ocupantes. Na aproximação, com baixa visibilidade, o avião atingiu o solo a 3 quilômetros da pista. As causas foram ações erradas da tripulação, como justamente continuar o pouso abaixo das condições mínimas, as condições climáticas mínimas para aquela situação e o ILS estar inoperante. Outra tragédia bem grande aconteceu em 1987 com o voo da South Africa Airways. Um Boeing 747-200, o voo 295 da South Africa, sofreu um incêndio durante o voo no porão de carga principal, porão de carga traseiro, fazendo com que o avião caísse no Oceano Índico, matando 159 pessoas. Apesar da investigação intensiva, não conseguiu se encontrar ou concluir que, por exemplo, fogos, artifício ou qualquer outra carga ilegal estava a bordo da aeronave. Esse é um acidente que está sem resposta e vai ficar. 2004, um KLM 1673, dessa vez nada muito sério, mais um 737 da KLM, fez uma excursão de pista em Barcelona, na Espanha, todos os 146 passageiros sobrevivendo. Passageiros e tripulantes. O trem de pouso falhou justamente no pouso, o avião atingiu um pássaro durante a decolagem do voo anterior, mas não houve danos aparentes e prosseguiu normalmente até o pouso e poderia ter sido bem pior. Já em 2009, o Aviation voo 234, no caso, o aeronave MD-11 cargueiro que ultrapassou a pista no aeroporto de Pudong e Shanghai, na China. Três dos sete tripulantes morreram. O jato não conseguiu decolar. E, de acordo com as investigações chinesas, as alavancas de empuxo não haviam sido colocadas na posição de decolagem. Apesar da falta de informações concretas por parte dos chineses, suspeita-se também que houve fadiga da tripulação, especialmente com o jet lag, pois ela estava fazendo várias pernas e mudando muito de fuso horário e isso sim acontece, não só com tripulação, mas também com passageiros. Esse MD-11, inclusive, voou o Navarra e Guilogue como o Papa Romeu, Lima, Golf e Delta. Em 2010, um Sunway 4412, era um cargueiro, ele, o X76, caiu em Karachi, no Paquistão, 11 pessoas morreram, sendo 8 a bordo e 3 em solo. Na decolagem, o motor número 4 apresentou uma falha e ficou impossível de recuperar o controle da aeronave. A investigação afirmou que não foi feita a manutenção correta nesse motor. Bom, o Lamia 2933, esse foi justamente o acidente da Chapecoense, que matou praticamente toda a delegação do clube que iria jogar a final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. 71 dos 77 ocupantes morreram. O Avro, RJ85, voou sem combustível suficiente, de acordo com o planejamento de voo, uma vez que não foi considerada a quantidade de combustível suficiente necessária para voar de um aeroporto de destino para um aeroporto alternativo, em caso de falha, e foi justamente o que aconteceu. O avião boliviano partiu de Santa Cruz com destino a Medellín e já na aproximação o avião teria apresentado uma falha elétrica e o que precisou entrar em órbita, que é a chamada espera, e ao descer para o nível de voo 155, o avião bateu em copas de árvore e caiu em uma região arborizada localizada na encosta de uma montanha chamada Cerro Gordo. O avião não pegou fogo pois justamente não foi encontrado vestígios de combustível. É um dos acidentes mais, vamos falar assim, inadmissíveis da história da aviação, até porque a gente está falando em tempos modernos. Faltar combustível em um avião é algo totalmente surreal, tá? Foram, claro, diversos outros fatores que ocasionaram essa tragédia, no caso, sendo a principal delas justamente a falta de combustível. Em 2018, o RA-06029, um helicóptero em 2018, esse gigante helicóptero soviético MI-26T caiu matando um dos seis tripulantes. O helicóptero voltava para pouso no Ártico Russo e durante a aproximação visual cerca de 3 milhas do destino, o tempo mudou drasticamente e ele caiu pois os pilotos buscavam instruções visuais de como conseguir fazer aquele pouso. Distraído, o piloto não notou que a velocidade caiu rapidamente do helicóptero abaixo do permitido do ideal e mais uma tragédia, dessa vez uma vítima entre as seis pessoas a bordo. Como eu falei já em outro vídeo, se você pegar a data cada dia do ano, especialmente no passado, vários acidentes aeronáuticos aconteceram. Agora, muito menos se a gente for comparar com os anos 70, com os anos 80 e até mesmo com os anos 90. E esse foi um resumão dos acidentes que aconteceram os principais no dia 28 de novembro. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!